Música Os mano tem prazadão, chatadão de Delvare Os mano tem prazadão, chatadão de Delvare Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E a corvinha jogando a rabenta e os moleques jogando o Free Fly E a corvinha jogando a rabenta e os moleques jogando o Free Fly Ei, puta que pariu, isso que é brisa de verdade Ei, puta que pariu, isso que é brisa de verdade E a corvinha jogando a rabenta e os moleques jogando o Free Fly E as corvinha jogando a rabenta e os moleques jogando o Free Fly Nós pega firme e quebra cama, por isso que elas cama Arruma confusão na rua e é nós que ganha fama E segunda a segunda, tô com uma diferente Ela se tampa na porrada pra poder ficar com a gente E a corvinha jogando a rabenta e os moleques jogando o Free Fly E a corvinha jogando a rabenta e os moleques jogando o Free Fly Ei, puta que pariu, isso que é brisa de verdade Ei, puta que pariu, isso que é brisa de verdade E caramba Léa, umbigo, multimarcas, topes da rochadeira E tá bom nas CDs E paramba Pancadeixo, o fenômeno dos paredões Os mano tem prazadão, chapadão de Delvare Os mano tem prazadão, chapadão de Delvare Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta E as novinhas jogando a rabeta E as novinhas jogando a rabeta Opa que pariu, isso que é brisa é de verdade Opa que pariu, isso que é brisa é de verdade E as novinhas jogando a rabeta E as novinhas jogando a rabeta E as novinhas jogando a rabeta Nós pega firme, quebra cama Por isso que elas dama Uma confusão na rua E é nós que ganha fama E segunda a segunda Tô com uma diferente Elas tampa na porrada Pra poder ficar com a gente Elas tampa na porrada Pra poder ficar com a gente E as novinhas jogando a rabeta E as novinhas jogando a rabeta Opa que pariu, isso que é brisa é de verdade Opa que pariu, isso que é brisa é de verdade Toca-teixo Original é nóis Vricinho E no corão Pinta Pinta Que sopanhol Que as pessoas ad bravem Que as pessoas adoram Que a pessoa adoram Que boosted Que demais Que é o chão Que o ganache Que a pessoa adoram Que a pessoa adoram Que o ganache Que eu ganhei O dia é o prédio que tá chegando e eu venho faltando uma magia Michael Jonathan, chaca CDs e os férias da mídia Original é nóis Júte sou da puta e a bola não tem alta gente Um acertado amonto ninja que é pra tu ficar contente Júte sou da puta e a bola não tem alta gente Um acertado amonto ninja que é pra tu ficar Kika, Kika, Kika por Zuntia vai Kika, Kika por Zuntia vai Kika, Kika por Zuntia é o prédio que tá chegando e eu venho faltando a magia Vai Kika, Kika por Zuntia vai Kika, Kika por Zuntia vai Quinta, quinta, quinta pro Junti É o Breno que tá chegando Eu venho voltando minha magia Quinta, quinta, quinta pro Junti Rói, quinta, quinta pro Junti Rói, quinta, quinta pro Junti É o Breno que tá chegando Eu venho voltando minha magia Original é nóis Brissinho Oh E caramba As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse babu E já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Ela bebe, ela fica louca e perde o controle da nave Ela bebe, ela fica louca e perde o controle da nave Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse babu E já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse babu E já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade 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 Original é nóis As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse babu E já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Ela bebe Ela fica louca E perde o controle Da má Ela bebe Ela fica louca E perde o controle Da má E vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho E já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, novinha Vem, novinha Vai, novinha O que tu bebe Que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho E já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, rodadinha, vai, cê tá na vontade Vai, vai, rodadinha, vai, cê tá na vontade Vai, vai, rodadinha, vai, cê tá na vontade 2F Produções, Prince e Récones Bancadation, o fenômeno dos paredões Bricinho E aí, parceiro, segura a Ema Só viaja na rapa dela Quando ela vira de casca Ou faz a fila, que eu sei que tu gosta Convoca as amiguinhas e joga a bomba pros malocas E aí, parceiro, segura a Ema Só viaja na rapa dela Quando ela vira de casca Ou faz a fila, que eu sei que tu gosta Convoca as amiguinhas e joga a bomba pros malocas Bricinho na frente, desusar de costas Um atrás da outra, joga a bomba pros malocas Bricinho na frente, desusar de costas Um atrás da outra, joga a bomba pros malocas Bricinho na frente, desusar de costas Um atrás da outra, joga a bomba pros malocas Bricinho na frente, desusar de costas Eu sei que tu gosta Convoca as amiguinhas e joga a bomba pros malocas E aí, parceiro, segura a Ema Só viaja na rapa dela Quando ela vira de costas Ou faz a fila, que eu sei que tu gosta Convoca as amiguinhas e joga a bomba pros malocas Bricinho na frente, desusar de costas Surve a bomba, caminhar a bomba pros malocas Um atrás da outra, joga a bomba pros malocas Bricinho na frente, desusar de costas Um atrás da outra, joga a bomba pros malocas Original é dois Bricinho Que caramba Pode chegar, pode chegar E a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu dança, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no palito da galho Me solta, pô 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 Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta, pô Pode enxergar, pode enxergar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no palito da galho Me solta, pô 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 Panga, deixa eu Original é nós Pode enxergar, pô Pode enxergar, pode enxergar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no palito da galho Me solta, pô Me solta, pô Me solta, pô Me solta, pô Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, em aquele lugar que tu ouvi falar Aonde tu senta, aonde tu sofre, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é vontade da viola Me solta porra Me solta porra Me solta porra Me solta porra 2F Produções, Brice e Regres, Fagatation, o final dos paredões Bricinho E aí, caralho E aí, caralho A podranca dela no vale quer se mexer Se sacode moça, quero ver você descer O gelado tá com vergonha, mas sabe me provocar A partir de agora, você vai se balançar Agora vai Mistique, puxa Vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Mistique, puxa Vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Mistique, puxa Vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Mistique, puxa Vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tua parte repara A podreca dela no baile quer se mexer Se sacode, moça, quero ver você descer O gelado tá com vergonha, mas sabe me provocar A partir de agora você vai se balançar Agora vai, estique e puxa Vai jogando a raba, quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Estique e puxa, vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Estique e puxa, vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara A podreca dela no baile quer se mexer Se sacode, moça, quero ver você descer O gelado tá com vergonha, mas sabe me provocar A partir de agora você vai se balançar Agora vai, estique e puxa Vai jogando a raba, quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Estique e puxa, vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Estique e puxa, vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Estique e puxa, vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Original é nóis Brissinho Oh ô 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 E um lance é um lance Traição é traição Amor é amor Romance é romance E um lance é um lance Olha a sequência do beat Vai, vai, vai O Peixe, o Peixe, o Peixe Vai Ele paga O Peixe, o Peixe Traição é traição, amor é amor Romance é romance, e o lance é o lance Traição é traição, amor é amor Romance é romance, e o lance vai Olha a sequência do Pinterest. O original é nóis! Traição é traição, amor é amor Romance é romance e o lance é o lance Traição é traição, amor é amor Romance é romance e o lance é o lance Olha a sequência do pitch Olha a sequência do pitch Olha essa coita do penalty Apertar, aperte, aperte Delícia, delícia Delícia, delícia Traição Traição é traição Amor é amor Romance é romance E o lance é o lance Traição é traição Amor é amor Romance é romance E o longe é o longe Olha a sequência do pente Olha a sequência do pente Olha a sequência do pente Vai, vai, vai Ao pente, ao pente, ao pente 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 Ao pente, ao pente, ao pente, vai Brissinho Novinha, tu me seduz Novinha, tu me seduz Pegue em cima pra baixo Relaxa, fique quenta Toma calma, que eu encaixo Pegue em cima pra baixo Relaxa, fique quenta Toma calma, que eu encaixo Relaxa, fique quieta, toma calma, eu encaixo Relaxa, fique quieta, toma calma, eu encaixo Juno Magnata e Limpinha no P3, o original é nóis Vou te fazer, te fazer, te fazer enlouquecer Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, 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 ui Calma, 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 eu encaixo Ai, 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 ui, 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 ui Bricinho Se joga na dança, menina louca que balança com a potranta Se joga na dança, menina louca que balança com a potranta Eu quero ver se representa na hora da batidinha Eu vou juntar várias malícias, vai novinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, que eu vou juntar várias malícias, vai novinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, que eu vou juntar várias malícias, vai novinha Original é nóis Paredões do Nordeste 1 e Paredão do Tsunami Se joga na dança, menina louca que balança com a potranta Se joga na dança, menina louca que balança com a potranta Eu quero ver se representa na hora da batidinha Eu vou juntar várias malícias, vai novinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, que eu vou juntar várias malícias, vai novinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, trava, ou trava Ou flexione, sarradinha, trava, ou trava, ou flexione, sarradinha, que eu vou juntar várias malícias, vai novinha, trava, ou trava, ou trava Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Bristinho Bristinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bristinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bristinho 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 Não facilita Eu sei que tenta tá cismada Com as amigas Fugiu de mim e não adianta Se perguntar eu posso Confirmar sim Um favelado todo errado É que te ama Sei que é difícil mas eu posso tentar Te dou carinho Enquanto você reclama Eu vou tentando enriquecer Um favelado Todo errado é que te ama Sei que é difícil mas eu posso Tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enriquecer Porque eu passo por ela Entre pecos e vielas Eu me arrisco Eu vou pra pista só por causa dela Pra te fazer feliz Eu sei que eu vou Sei que juro Nem que eu tenha que por minha vida Tenha por isso Não tenho culpa se nós somos diferentes Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável mas não sai da minha mente Meu coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tenta tá cismada com as amigas Fugiu de mim e não adianta Se perguntar eu posso Confirmar sim Um favelado todo errado é que te ama Sei que é difícil mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enriquecer Um favelado todo errado é que te ama Sei que é difícil mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enriquecer Um favelado todo errado é que te ama Sei que é difícil mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando enriquecer Eu vou tentando enriquecer Bristinho Tua bênção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a onda vai ficar magenta É que ela deixa a bunda lenta Se a bunda lenta pede não deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta sobe com a bunda lenta Deixa o movimento como ela faz E essa 않inha aguenta Deixa a bunda lenta sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta O fenômeno dos paredões Conca-deixam Original é nóis Tua bênção dessa Tá dizendo que não senta Não me engana, não quer onda Vai ficar nojenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce a bunda lenta Deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta Olha o movimento como ela faz E a safadinha aguenta Olha o movimento como ela faz E a safadinha aguenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Brissinho É só menina É brava, é só menina É treinada, é só menina É brava, é só menina É treinada É só menina É brava, é só menina É treinada Taca com a bunda, taca com a raba Taca com a bunda, taca com a raba É cá com a bunda, é cá com a rouba É cá com a bunda, é cá com a rouba É cá com a bunda, é cá com a rouba Original é nóis É só menina, é pra ver só menina É treinada, é só menina É pra ver só menina, é treinada Tá com a bunda, tá com a bunda Tá com a bunda, tá com a rouba Tá com a bunda, tá com a rouba Tá com a bunda, tá com a bunda É cacarroba É cacabunda É cacarroba É cacabunda É cacarroba É cacabunda É cacarroba É cacarroba Alciô de paredão E paredão homem de ferro Original é nós É só menina É broma É só menina É treinada Nessa menina É brava Nessa menina É treinada Nessa menina É brava Nessa menina É treinada Nessa menina É brava Nessa menina É treinada Taca com a bunda Taca com a bunda Taca com a bunda Taca com a raba Taca com a bunda Taca com a raba Taca com a bunda 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 Taca com a raba Oh, oh Puta com a bunda Taca com a bunda Taca com a bunda Peca com a raba, peca com a bunda, peca com a raba Peca com a bunda, peca com a bunda, peca com a bunda, peca com a bunda, peca com a raba 3F Produções, Prise Records, Ancadation, o fenômeno dos paredões Segura a emoção, vai devagarinho, mexe nessa raba, cê mata pai Fica tranquila, vai observando, não só dá batida, cê vai se jogando Bumbum balasando, bumbum balasando, bumbum balasando Vô, 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 vô Empina a raba e vá sentando, sentando, sentando 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 Empina a raba e vá sentando, original é nóis E pina rapi, vai sentando, sentando, sentando E pina rapi, vai sentando, sentando E aí, caramba Noli C10, arrocha mix, coscoba C10 Original é nóis Segura a hermosa, vai devagarinho Mexendo essa rapa, cê mata paiu Fica tranquila, vai observado Não solta a batida, cê vai se jabado Bum, bala santo Bum, bala santo Bum, bala santo Oh, 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 oh E pina rapi, vai sentando, sentando, sentando E pina rapi, vai sentando, sentando, sentando E pina rapi, vai sentando, sentando E pina rapi, vai sentando, sentando Vai, pina rapi, vai sentando, sentando, sentando E pina rapi, vai sentando Original é nóis E pina rapi, vai sentando, sentando 2F Produções, Crise Records, Foundation, O Fenômeno dos Paredões